Bom dia pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo, esse vídeo aqui pai, fazer o que pai? Hoje nós vamos dar logo um bom dia ao povo né? Bom dia aí pessoal para todo mundo aí né? Seja um dia bem bom para todo mundo É isso mesmo né? Aí hoje eu vim para aqui para as minhas bananeiras, para começar a replantar as bananeiras né? Replantar né? Porque aquilo lá é mais um pé né? Aí nós conseguimos replantar ela de novo É E eu fui para acabar de uma vez só, a bananeira é pouca Aí demora muito para reproduzir Aí nós fiquem replantando Replantando né? Porque a replantação não dá certo É Tem muitos pé aqui que eu fui replantar, estão tudo bonitos aqui né? Aí eu vou cair um buraco que eles plantaram aqui É pessoal, vai cair um buraco aqui né? Tá um bagaceio bebendo aqui mas depois eu vou limpar, tirar essa paia todinha Aí nós vamos só replicar Daqui a pouco eu vou começar a limpar um pouquinho né? É Olha pessoal, tem que colocar o buraco e agora vai... A outra dessas portas tá separada aqui ó E nem ó pra montar ele Pronto Isso aqui já é uma muda já É, já muda Aí quando arranca o pé, fica uma terninha né? É, uma bandeira né? É, fica aterrar o buraco E aí E aí E aí E aí aqui daqui um dia eu venho com um adubo e bota o adubo no pé dele vai botar o adubo o adubo é o mesmo da batata é o mesmo que eu uso é assim que faz né é assim que faz a planta é o meu filho pega mesmo em você é banana pão é é banana pão é é só que tá meio fraco né Não, não sei, não sei se ele faz aqui. É, esse é baixo. Ele não pode colocar tudo aqui. É. Ele tá feio. É difícil ele ir. Ele tá bonitinho e pronto, né? É. Não perde, né? A cara que eu tô derrotada, nem vou pra ler. Aí, pessoal, a gente tá vendo o sítio aqui, ó. Depois que estiver limpinho, vocês vão ver a diferença, né? É. É. Depois que a gente limpar, vocês vão ver. Então fica o sítio. É muito diferente, fica. Tem mato, só as bandeiras. É. O sítio tá aí, não? Não. Tem um aqui já repotado. É. 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 Se eu arrancar esse fio aqui, foi pra plantar lá. É. É. Passar a bandeira, tá? Esse é maior mesmo. É. É. Eu gosto de ter as faras por dentro. Porque fica mais limpinho, né? É. Fica bem limpinho. É. 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 Pra uma outra pessoa aqui, ó. É. Mais uma muda frontela, né? Mais uma muda assim, né? É. Pra metade. É. É. Ficava no outro pessoal aqui, pá. É. Pra ter mais um, mais um fio. É. Só umzinho aqui, né? Ó, pessoal, pra ter uma mão aqui. Vou botar aqui. É. Esse aqui é... É o tipo de banana, esse aqui. Qual é esse tipo? Esse aqui é... Aqui é... Aqui é banana-maçã. Banana-maçã, né? É. Porque ela é danada, vai morrer a banana-maçã. Ih, é? Mas, tipo, nós pronta, né? É. Aqui, primeiro, tem uns torcedores boas danadas de maçã. Ele morreu tudo nesses. Oxe. É. Ele vem aqui assim, né? Até cada cara que ele tava. Vamos prontar demais, né? Mas, agora, vou prontar esse aqui. Pra ver, né? É. Pronto. Vou ter mais uma. Aqui. Oi? Vou fazer aqui, mas vou fazer aqui. Ah. Esse tá meio pequeno, viu? Ah, ah. A gente vai pegar tudo, né? Vai pegar tudo. Devo que te trazer a espada, né? É. Agora eu vou pegar uma corcoitinha, sabe? Vai pegar a paia, né? Vai pegar a a espada, né? Vai pegar a espada, né? Vai pegar a espada, né? Vai pegar a espada, né? Não é, não é? Não é. É. Você vai fazer aquela coisa assim, mas não é? Não é. É, você vai fazer isso. A gente vai ficar aqui. Ó, o que é que vai ficar? Não é? É pra ficar assim, né? Todas as bandeiras. Vamos fazer pra ficar assim, tudo nisso. E aqui eu pego um enxadelo. Esse negócio não dá pra agitar nada mais, né? Aqui, ó. Isso aqui era até as bandeiras. Foi. Ficou doente, acabou assim, ó. Esse negócio pega na raiz, né? É. Ó. Tá vendo? Tô. Ó. Ó. Ela fica toda embaixo, ó. Fica preta que não pode, né? É um fulgão que dá. É um fulgão que tem que... Que acaba com o fulgão. Ó. Fica soltando a bandeira. É. Acabando a bandeira. Acabando a bandeira. O que foi? Aquiでは nunca mais. Acabando a bandeira dele. Estão mais solemnades táoohado, né? É. Ok. Aqui doente. 이렇게 é um fulgão que... precisou nem fazer esforço para puxar a carrega é uma banda é assim né vai apertar a carreira aqui não dá um carro não é muito tempo olha o tamanho que ele tá nunca botou não sei porquê vai derrubar ele a pessoa para ter as ganhadas cachoeira ali que é para desaparar uma bandeira nunca botou um cachoe não foi mas a gente já plantou um monte ali em cima vai ter bem mais agora esse aqui não presta não e além de não prestar tá atrapalhando as bandeiras aqui já tem uma linha embaixo plantada até daqui aqui fazer a carreira é aqui é a divisa né é aqui é da minha vó essa parte aqui ó minha vó essa parte aqui é a nossa é a pessoa vai aqui vai achar um bumbu de banana pão para plantar lá em cima que mãe gosta muito e aí pronto aí um pezinho de banana pão para a gente plantar lá em cima e aí eu vou dar um saco bom aqui de agora né? vai vim! aqui é forte eu vou cuidar que eu vou colar nas bolas eu vou comprar um chadeca e vou comprar um chadeca eu vou comprar um chadeca e vou comprar um chadeca é verdade, é o tamanho dele né? pessoal a gente está indo né? é, eu vou comprar um chadeca e isso aqui não precisa não é, eu vou comprar um chadeca e não faz nada pequeno demais né? eu vou comprar uma rainha e vou comprar um chadeca maior bom pessoal, agora é a parte da tarde o pai chegou com um chadeca mostra o chadeca que ele comprou foi que ele estava muito ruim né? é aí eu comprei esse aqui agora ó né? esse aqui fica onde eu ia fazer o serviço fica melhor né? é é é é é aí pessoal, mãe está aqui, mãe vai passear e dar uma olhadinha não sei bem oi pessoal drogadinha no sítio né? é oi pessoal, a gente vai finalizar o vídeo por aqui né? é espero que você goste do vídeo ai né? não mostre onde eu limpo o sítio e... e... plantando bandeira não foi? foi, dando uma replantada né? e agora eu vou continuar aqui, fazendo esse serviço aqui ó contando, botando esses rolos ai do pouco que tem e já ajeitando e tirando a paia né? quando você ver bem pronto nós vamos mostrar como é que a gente vai retirar né? a gente mostra pra vocês né? é é é é, vamos deixar tudo limpinho né? é, tudo limpinho né? tchau né? espero que você goste é deixa o like no vídeo, comenta o que achou e, até amanhã, até o próximo vídeo né? se Deus quiser né? tchau ai pra todo mundo ai todo mundo que se com Deus ai se Deus quiser tchau pessoal, fiquem com Deus é tá